O tempo passa e você não percebe o valor Daquilo que tem por dia inteiro Veja você e acorde pra vida Não deixe nada pra depois É seu futuro e viva o agora Mostre sempre o que você quer dizer Não chorar, sem mentir A vida é curta pra quem não a vive Fale tudo o que você quer dizer Palavras ao peito, não movem o mundo E a cada segundo que você sofrer Esqueça o futuro e viva o agora Mostre sempre o que você quer dizer Vem chorar, sem mentir O que passou já não volta mais As coisas que perdem no tempo O tempo me faz lembrar de que O que é tarde pra se ferir Pra se ferir O que é teu futuro e viva o agora O que é teu futuro e viva o que você quer dizer Sem chorar, sem chorar, sem mentir Sem mentir Sem mentir